Porque no informe de rendimentos de fundos de investimento imobiliário só aparece a quantidade de cotas que a pessoa tem e não salva. E hoje eu vim mostrar para vocês como declarar o seu plano de previdência PGBL. Quando se vende um fundo imobiliário, a alíquota é 20% sobre o ganho da operação. O PGBL progressivo já tem uma tributação de 15% diretamente na fonte. Por que meus FIIs, ações e ETFs não aparecem no informe de rendimentos? Vamos colocar o código da previdência. No caso do PGBL é o 36. Vou dar um exemplo para você. Eu fiz um CDB de 100 mil reais e em 31 de dezembro ele vale 120 mil. Ficou com alguma dúvida? Comente aqui embaixo que a gente responde. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Tudo Sobre Ações. Meu nome é Bruno Rosolini e estamos aqui para mais um episódio. Hoje a gente vai fazer um negócio interessante que é para falar de Casas Bahia ou também mais conhecido antigamente como Via Varejo. O que a gente vai fazer aqui? Recentemente a gente teve a notícia da recuperação extrajudicial. Vou explicar para vocês rapidamente falar o que o nosso analista acha. Bem diretão ao ponto. Sei que essa notícia acabou não sendo mais nova no dia que você está vendo esse vídeo, mas acho que é legal de trazer isso aqui e documentar, porque eu sei que tem gente que investe, está pensando em investir. Acho que é bom vocês terem um direcionamento, mesmo que já tenha passado alguns dias aí. Então deixa seu like, se inscreva aqui e aproveite e ativa o sino. Beleza? Bom, vamos lá. Preparei aqui os slides só para mostrar para vocês os principais pontos e ao longo do tempo aqui a visão do analista. Então qual é o fato? Anunciou lá no domingo, no dia 28. Dia 28 era domingo, é isso aí. Dia 28 no domingo foi anunciado que ela entrou na recuperação extrajudicial. Basicamente o que é que vai acontecer, tá? Pegou as debêntures, sexta, sétima, oitava e nona emissão e os CCBs ali que são ali crédito com bancos, né? No caso aqui Bradesco e Banco do Brasil, que juntos tem um montante de 4.1 bilhões e acabou renegociando isso. Renegociando como? Prazo, ou seja, alongou o prazo médio dessa dívida de 22 para 72 meses, além também de reduzir o custo médio da dívida em mais ou menos aqui 1.5 pontos percentuais, tá? A contrapartida dessa negociação é que os credores agora, caso queiram, tá? Podem converter parte dessa dívida em equity. Primeiro ponto aí pra vocês pensar é quais seriam os impactos dessa conversão e o mais claro é o seguinte, é a diluição dos acionistas. Bruno, isso pode ser bom ou ruim? Do ponto de vista da lógica do acionista agora é ruim porque ele vai acabar sendo diluído, né? Dividindo a pizza aí em mais pedaços. Só que por outro lado é a única saída, eu diria, tá? Pra companhia não ir por água abaixo. A gente sabe dos problemas que a Casa do Bahia está sofrendo, a gente sabe não só da questão macroeconômica que está pesando muito no resultado, mas também todo o operacional. Então pra companhia conseguir atingir aquele plano de transformação que foi divulgado no ano passado, que em 2025 quer já se transformar, ela precisava dessa recuperação extrajudicial aqui, tá? Se não, ela não ia sobreviver. É isso que eu acho e acredito que isso é a verdade. Por isso que depois essa divulgação aí subiu tanto, aí mais de 30% no dia, beleza? Bom, só pra você entender aqui a diferença de uma recuperação extrajudicial pra uma recuperação judicial, tá? Existem algumas diferenças, apesar de ser um processo de certa forma até parecido, tá? Veja, na recuperação extrajudicial o processo é bem mais rápido, é menos custoso, é menos burocrático, tá? Pra companhia. Além disso, ele possui o que a gente chama aqui de escopo limitado, ou seja, na recuperação extrajudicial não são todas as dívidas da companhia que estão englobadas nesse processo, e sim apenas aquelas dentro do escopo, que no caso são o que eu falei pra vocês, debêntures, sexta, sétima, oitava e nona emissão e os CCBs ali com Bradesco e Banco do Brasil. Portanto, eu diria que isso tende a ser resolvido até de certa forma um pouco mais rápido, né? Vamos ver se é realmente o que vai acontecer ao longo aqui dos dias, tá bom? Só pra você ter uma ideia, eu peguei esse gráfico aqui. Aqui você consegue entender um pouco da sexta, da sétima, da oitava, da nona emissão e dos CCBs ali, o que ela tem, quais são os credores, quais são os montantes em cada um deles, ok? Isso só pra você ver um pouco dessa distribuição. Se você quiser um pouco mais de detalhes, você tem no relatório escrito pelo analista um pouco disso, mas basicamente esse aqui é o gráfico. E aqui você tem o que vai acontecer depois, ok? Agora com essa recuperação extrajudicial, depois de ter alongado esses prazos e, portanto, também diminuído o custo médio da dívida. Então você perceba que hoje em dia, antes, na verdade, do plano de RE, o custo médio era de CDI mais 2,75. Ele passa aqui, agora com essa negociação, CDI mais 1,5, uma parte delas e uma outra parte CDI mais 1%. Beleza? Então aqui você tem o desafogo do caixa nesse sentido. Então agora o caixa, nesses próximos anos aqui da companhia, não vai ser extremamente prejudicado com o pagamento dessas obrigações, que é o que vai trazer um pouco de gordura para a companhia conseguir ir atrás da sua recuperação, mas o problema volta a aparecer aqui lá para os anos subsequentes. Então há quem diga que a companhia está empurrando isso com a barriga. Eu espero, pelo bem dos shareholders, pelo bem dos stakeholders em geral da Casa Bahia, que ela consiga sair desse problema em que ela não vá à falência, porque são muitas pessoas envolvidas, é muito emprego envolvido também, só que acaba sendo um efeito cascata para muita coisa ruim na sociedade, beleza? Ninguém torce aqui, nunca torceu contra nenhum tipo de empresa, ok? Mas vamos ver, espero aqui que ela consiga ao longo desse tempo se recuperar, se transformar para que ela consiga lá na frente, quando tiver realmente que pagar essas obrigações, que ela consiga honrar aquilo sem problema nenhum, beleza? Veja, o analista até falava que poderia existir uma certa pressão negativa no mercado, quanto à questão ali da diluição dos acionistas, isso é verdade, mas o mercado decidiu olhar para o outro lado, o lado onde a companhia sobrevive, por isso que subiu mais de 30%. Até coloco aqui para vocês que é um evento positivo por conta disso tudo. Veja, isso deve aliviar bastante a despesa com juros, trazendo até uma certa lucratividade a mais para a companhia nesse curto espaço de tempo. A recomendação oficial da casa é de manter, eles estão com o preço-alvo aqui em revisão, justamente por toda essa questão, estão incorporando esses números no modelo, assim que sair alguma coisa, vai ser publicado lá na plataforma Geneoanalisa, o Iago Souza é o responsável, beleza? Bom, espero que tenham gostado, se ficou alguma dúvida deixa aqui nos comentários, se não ficou deixa sua sugestão, estamos juntos, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui! Música 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 Música